Bom dia, veja os destaques do Primeiras Notícias de hoje. São Paulo na fase vermelha. Confira as regras desse novo período. Receita aumenta o prazo para entrega do imposto de renda. Oportunidade. Senai abre inscrições para cursos técnicos. E ainda, o tempo, o trânsito e os gols no Brasil. No Brasil paulista, na Libertadores e na Champions. A partir de agora, no Primeiras Notícias. Bom dia para você. Que bom que você está aqui na TV Câmara Cubatão. Está começando o Primeiras Notícias desta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Nós começamos o nosso telejornal conferindo com vocês as principais capas dos jornais da nossa região e também do Estado de São Paulo. Vamos lá? Jornal à tribuna. Aposentados vivem a expectativa do décimo terceiro. A dúvida é se haverá o pagamento do abono neste mês, como em 2020. E a INSS ainda não bateu o martelo sobre a questão. Bom, os aposentados, então, por enquanto, não sabem se vão receber a primeira parcela do décimo terceiro deste ano. Próxima capa é o Jornal Diário do Litoral e o Diário informa. Presídios, mortes de funcionários por Covid tem alta de quase 500%. Segundo o levantamento, foram 94 novos óbitos nos últimos três meses, contra 16 entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Bom, desde o início da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, são mais de 78 mil casos de coronavírus dentro do sistema penitenciário. 78 mil casos. Impressionante, né? Próxima capa é Folha de São Paulo. E a Folha destaca. Senado vai investigar gestão de Bolsonaro e verba a Estados. Pacheco oficializa a criação de CPI da Covid, mas amplia escopo de comissão após pressão governista. Bom, então, ontem o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, abriu, oficializou, então, a CPI da Covid, que vai averiguar as medidas tomadas pelo governo federal em relação à crise do Covid-19. Só que, ontem, a gente também informou aqui que vários senadores da base governista também se reuniram, reuniram também assinaturas por uma nova CPI para investigar também as medidas tomadas por perfeito e governadores. Então, o Rodrigo Pacheco uniu as duas CPIs numa só, então, está aberto o trabalho da CPI da Covid no Brasil, no Senado Federal. Jornal, o Estado de São Paulo e o Estadão, informa, em 10 anos, pelo menos 2 mil crianças morreram por agressão. Autores de 80% das agressões são pais ou responsáveis. Violência doméstica aumentou com a pandemia, dizem especialistas. Bom, uma notícia terrível, triste, não tenho adjetivo para classificar tamanha crueldade que fazem com as nossas crianças. O Henrique Borel, lá do Rio de Janeiro, garoto de 4 anos, que foi morto lá no Rio de Janeiro, é um exemplo disso aí. Vocês podem estar acompanhando essas informações aí na grande mídia. Vão dar prosseguimento ao nosso telejornal, porque desde segunda-feira o Estado está sob a fase vermelha do Plano São Paulo. Veja na reportagem o que pode e o que não pode ser realizado nessa fase. Cubatão está na fase vermelha do Plano São Paulo. Comércios não essenciais devem permanecer fechados até dia 18. Os estabelecimentos de alimentação, bares, restaurantes, padarias, supermercados e açougues devem distribuir senhas a cada consumidor que ingresse no local, limitando o acesso a 30% da capacidade máxima. Também devem permitir apenas o acesso de um integrante de cada família. Não está permitido servir refeições, lanches, comida ou bebida para consumo no local. No entanto, o atendimento pode ocorrer por meio do serviço de entrega ou retirada. O não atendimento à determinação pode resultar no enquadramento de crime de propagação de doença contagiosa. Ainda, interdição parcial ou total do estabelecimento e cancelamento do alvará. Além da multa, a infração sanitária pode chegar a R$ 139.300. No próximo domingo, dia 18, o transporte coletivo será prestado exclusivamente aos trabalhadores do serviço de saúde. Já as escolas da rede municipal de ensino continuarão em ensino remoto. No entanto, está autorizado o funcionamento de estabelecimentos privados de educação infantil, ensino fundamental e médio para aulas e demais atividades letivas presenciais, observando o limite de até 20% da capacidade, segundo os protocolos de saúde. Já os estabelecimentos públicos municipais, Prefeitura e Câmara Municipal, onde funcionam atividades administrativas, permanecerão fechadas para atendimento presencial. Exceções apenas para atendimentos considerados essenciais e inadiáveis definidos por cada secretaria. Bom, e a gente continua com o assunto de pandemia. Vamos com os números da Covid aqui na cidade de Cubatão, às 11 horas e 41 minutos. Me acompanha então no telão. Boletim epidemiológico do dia 13 de abril, que a Prefeitura divulga todos os dias lá no site da instituição. Casos confirmados de coronavírus aqui na cidade desde o começo da pandemia são 11.804. Casos suspeitos em isolamento são 252 no momento. Casos descartados de coronavírus são 12.452. mortes em investigação são 11. Pessoas que morreram, mas não por Covid, são 44. Agora, óbitos confirmados, pessoas que morreram, combatências que perderam a vida para o novo coronavírus, são 344. Acréscimo de 4 mortes em 24 horas. Ontem, a gente mostrou aqui para vocês que haviam 340 pessoas que tinham morrido por coronavírus, e agora são 344. Então, pessoal, tem que manter os cuidados. Essa doença não é brincadeira. Recuperados são 11.454. Agora, vamos para a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade. Até as 4 horas da tarde de ontem eram 17 pessoas internadas na UTI. Média do dia. Ontem ficou em 94,44% de ocupação. Agora, média semanal, desde terça-feira passada, 95,32% de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade de Cubatão. Mais informações, mais números, acesse o site da Prefeitura, que é o www.cubatão.sp.gov.br, ou se não, no Facebook da Prefeitura de Cubatão. E a Receita Federal prorrogou o prazo para entrega do Imposto de Renda, e o contribuinte terá mais tempo para reunir documentos. Conheça e esclareça algumas dúvidas na hora de prestar a conta para o Leão da Receita. E, como todo ano, mais uma vez, o Leão da Receita está de olho em boa parte dos brasileiros. É hora do cidadão, que ganhou mais de R$ 28.559,70 no ano passado, declarar o que recebeu e o que gastou. E, como sempre, dúvidas surgem. Principalmente, por quem opta em baixar o programa da Receita na internet e tenta fazer a declaração por conta própria. Para tentar esclarecer algumas dúvidas, eu conversei com a advogada e técnica contábil Tamires Gomes Costa. Ela atua na área há mais de 10 anos. E, a partir de agora, ela vai contar para a gente quais são os problemas mais comuns nesse momento. Bom, as maiores dificuldades dos contribuintes na hora de entregar a declaração de imposto de renda, com certeza, é a separação da documentação correta, bem como saber o que deve e o que não deve ser informado. Então, contribuintes que declaram há anos sempre apresentam essa dificuldade em saber o que precisa ser informado na hora do preenchimento da declaração. E, além da pessoa que ganhou mais de R$ 28 mil, outros tipos de rendimentos também devem ser apresentados. Quem recebeu rendimentos isentos, iguais ou superiores a R$ 40 mil, então, por exemplo, quem sacou um FGTS com um valor de R$ 40 mil ou mais, está obrigado a declarar. Quem, embora não possua renda, mas tenha um patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil, também deve informar esse patrimônio. E, esse ano em específico, as pessoas que receberam auxílio emergencial do governo e tiveram rendimentos tributáveis iguais ou superiores a R$ 22 mil, R$ 847,76, também deverão declarar e devolver o valor do auxílio. Então, muita atenção para esse caso em específico. O contribuinte tem que ficar ligado, pois a falta de algum desses comprovantes, ou mesmo a retenção ou ocultação de algumas dessas informações, podem gerar dor de cabeça. Ou seja, a malha fina da receita estará atenta. O principal motivo para que as pessoas caiam na malha fina é a ocultação de renda ou patrimônio, bem como o preenchimento errado de informações na declaração. Às vezes, colocam um valor a mais ou a menos, e aí a receita acaba cruzando essas informações e o contribuinte acaba caindo na malha fina. E se você ainda está com dúvidas? Calma! Assim como no ano passado, o governo vai prorrogar o prazo de entrega dos documentos até o próximo dia 31 de maio. Esse ano a gente conta com a prorrogação do prazo de entrega e isso acaba ajudando as pessoas a terem mais tempo para separar a documentação, se organizarem melhor. Esse ano está sendo um ano meio turbulento, então isso acaba ajudando o contribuinte a ter mais tempo para se organizar. Mas é bom frisar que as pessoas não deixem para a última hora, porque se a declaração não for entregue no prazo, o contribuinte fica sujeito a uma multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74 e fica sujeito ainda ao bloqueio do CPF. Então, Tamiris Gomes Costa, analista contábil e advogada aqui na TV Câmara Cubatão. 11h47. E atenção, você que deseja se aperfeiçoar para o mercado de trabalho, nós temos boas notícias. O Senai abriu inscrições para cursos técnicos. Destinado a candidatos direcionados por empresas e também pela comunidade, o Senai abriu inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos, ressaltando que todos os cursos são inteiramente gratuitos e para conseguir a inscrição é preciso ter concluído o primeiro ano do ensino médio e os cursos serão no período da manhã e tarde. E para o ensino médio completo, os cursos serão ministrados no período da noite, porém, é preciso estar matriculado em cursos que tenham condições de concluí-los até o dia do início das aulas. Dia 26 de abril, termina o prazo para os candidatos realizarem a inscrição. Para o segundo semestre de 2021, os processos seletivos serão por meio de avaliação de desempenho escolar, com base no boletim histórico ou escolar. A taxa de inscrição é de R$ 53,00. Paga através de boleto bancário. 11 horas e 48 minutos. E o sol voltou a reaparecer nesta quarta-feira, depois de uma terça-feira cinzenta e chuvosa. A temperatura parece que está mais amena, né? Será que isso se confirma? Vamos saber na previsão do tempo? Nesta quarta-feira, o dia amanhece nublado aqui em Cubatão, e os termômetros registram queda nas temperaturas, que devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Os ventos sopram de sudeste com baixa intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 68% na mínima e 91% na máxima ao longo do dia. A previsão é de chuva fraca em todos os períodos. 11 horas e 49 minutos. Vamos com informações do trânsito nesta manhã de quarta-feira. Quem está acompanhando tudo é o José Mário Alves. Bom dia, Zé! Olá, Thiago! Bom dia a você! Bom dia a todos que acompanham o Jornal Primeiras Notícias. Hoje estamos aqui no quilômetro 58, a rodovia Enxieta, que é ao lado do antigo Forte Apache, próximo aqui à Vila São José, e ao lado aqui também do Cristo Redentor do Parque Cotia Pará. Hoje o trânsito está tranquilo em todas as rodovias que cortam a cidade de Cubatão, o Padre Manuel da Nóbrega, o Cônigo Domênio Rangoni e o sistema Enxieta Imigrantes. A pista sul da rodovia Enxieta está fechada para obras, então a subida é a serra obrigatoriamente pela rodovia dos imigrantes. Os motoristas com destino à Praia Grande enfrentaram lentidão na entrada da cidade, ali logo após o viaduto do sol, devido barreira sanitária. O tempo está bom hoje, a visibilidade é boa tanto aqui na Baixada quanto lá no Planalto. Atenção, veículos com placas final 5 e 6 devem respeitar o rodízio hoje na capital, das 20h às 5h da manhã. Com você, Tiago. Obrigado, Zé. Nove minutos para o meio-dia. Está chegando a hora do esportes aqui no Primeiras Notícias. E para falar de esportes e também de futebol e demais modalidades. Washington Luiz. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Primeiras Notícias. Tempo bom, né? Melhorou, né? Melhorou, né? Como disse a Marcelinha e agora complementando o Zé Marco, melhorou. Já está começando a esquentar já. A praia logo me espera para nadar, se Deus quiser. E o Campeonato Paulista, hein? Corinthians ontem foi para cima. Rapaz, você sabe que eu estava vendo os melhores momentos? Corinthians foi para cima, foi para cima, foi para cima e a Ferroviária acabou vencendo o jogo. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Aliás, o futebol é bonito e gostoso justamente por causa disso. E o Santos venceu o jogo por 2x0 pela Libertadores da América. Deixou o São Lourenço empatar, mas mesmo assim o time da Vila Belmiro está classificado para outra fase da competição com mais uma vez o Romero fazendo o gol. É, Santo Campeiro, hein? Vamos ver os gols. Pelo Campeonato Paulista, ontem em Araraquara, o Corinthians com Camacho saiu na frente da Ferroviária 1x0. A reação do time da casa começou com esta jogada da linha de fundo e a conclusão de Meriton. O gol da virada, Xandão cobra a falta e acerta uma bomba no canto. Ferroviária 2, Corinthians 1, placar final. Pela Copa Libertadores da América, Marcos Leonardo chuta sem ângulo e abre o placar para o Santos 1x0. Soteudo na entrada da área toca e para a completa, Santos 2x0. Depois da cobrança de escanteio, de santo de cabeça diminui para o São Lourenço. E Romero de fora da área deixa tudo igual. Santos classificado 2, São Lourenço 2. Eita, 2x2. Tá bom, tá classificado. Tá classificado, né? A nota triste foi o lance do Marinho, né? Que o técnico do Santos... Não foi feliz ontem, né? Mas enfim, foi uma infelicidade do jogador Marinho. O treinador apenas queria poupá-lo e com razão, não é? Mas fica a nota triste aí. Mas de qualquer forma, o Santos está classificado para outra fase da competição. E o Corinthians, a gente repito, poderia continuar ainda, ainda está na liderança do campeonato. Mas perdeu a chance de se adiantar ainda mais perdendo para a Ferroviária. É isso aí. Mudando de chave, mudando de continente, bora para a Europa? Rapaz, que jogo foi aquele do PSG contra o Bayern de Murek? Aliás, na minha opinião, o Bayern perdeu esse título porque perdeu o primeiro jogo. Onde ele foi muito mal. Não foi o Bayern de ontem. Ontem, vencendo, mesmo assim, o PSG acabou sendo um dos classificados para a semifinal. E nós vamos reparar agora também que o Porto venceu o Chelsea por 1x0. Havia perdido por 2x0 e eu chamo a sua atenção e do telespectador também para o gol do jogador do Porto. Nós vamos acompanhar agora o gol das Ligas dos Campeões. Liga dos Campeões, mesmo com a derrota, o PSG avançou na competição. Com este gol de Chocomoting, o Bayern venceu por 1x0. PSG classificado para a semifinal. Outra equipe classificada é o Chelsea, que perdeu para o Porto por 1x0. Dá só uma olhada neste golaço de Tanemi. Sempre é bom rever de novo. Porto 1, Chelsea classificado 0. Bom, quando eu jogava a bola, passou muitos gols deles. Eu tinha certeza que você ia falar isso, que já fez um gol. Bela mentira, foi demais. O Olegário gosta, né? O Olegário adora. É um golaço. Foi lindo, lindo gol. Apesar da vitória, o Porto está desclassificado, classificado o Chelsea. E hoje nós temos, olha só, dois grandes jogos também da semifinal. Não é? O Borussia Dortmund vai jogar também. O Real Madrid também, que adia dois jogos importantes, todos eles às 16 horas. Jogo então às 16 horas, mas também temos o Parmeiras. Palmeiras, Palmeiras, em busca da Recopa, não é? Palmeiras que venceu o primeiro jogo por 2x1. Agora joga hoje em Brasília, às 21 horas e 30 minutos. Um empate dá o título da Recopa ao time do Palestra Itálio. Leodan Gonzalez, técnico uruguaio, apita este jogo entre Palmeiras, com Palmeiras, né? E o Defensa e Justiça, às 21 horas e 30 minutos, lá em Brasília. Tá certo. Mais informações, Jorge? Um abraço pra você e hoje tem vôleibol, amanhã a gente fala sobre isso. Bacana, então. Amanhã tem mais informações de esportes aqui no Primeiras Notícias. E claro, à tarde também tem mais informações de esportes lá com a Marcela Damori, com as últimas notícias. Últimas notícias com mais informações de esportes também da Liga dos Campeões. Maravilha, então. Seis e 15 tem últimas notícias com a Marcela Damori e com o Washington Luiz e as informações de esportes. O Primeiras Notícias volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Um último recado, antes da gente encerrar o nosso telejornal de hoje, nós tivemos uma falha técnica, uma queda súbita de energia aqui no plenário da Câmara, aqui na região central de Cubatão, mas já foi tudo reestabelecido. Mas quem estava acompanhando a gente no Facebook, ao vivo, reparou na queda, né? A gente parou e voltou instantes depois. A íntegra deste jornal, da edição de hoje, está lá no nosso YouTube. Então procure lá o nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcâmaracobatão e o Primeiras Notícias desta quarta-feira, 14 de abril, estará lá disponível para vocês. É isso. Vamos lá, Washington? Um abraço para você e boa tarde a todos. Bom dia ainda. Bom dia ainda. Bom dia pessoal, gente, volta amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho